Oi pessoal, Thiago Leonardo. Eu estou aqui para mostrar para vocês algumas opções de reverb, que é aquele eco de voz que a gente coloca na nossa gravação de áudio através do Adobe Audition 1.5. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho percebido que ultimamente eu tenho utilizado sempre o mesmo reverb na minha voz, na hora de editar a minha voz. Então eu procurei no programa as outras opções de reverb e eu vi que algumas realmente ficaram bem interessantes. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essas opções de reverb. Vamos lá, vou fazer uma gravação e depois vou colocar alguns reverbs que eu encontrei que achei interessante, ok? Vamos lá, primeiramente vamos gravar. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo o meu calor e nem penso em se entregar. Cantei mal pra caramba, mas normal. Cantei mal pra caramba, mas normal. Vamos lá, vamos dar uma ouvida aqui e vamos ver como é que ficou sem reverb. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo o meu calor e nem penso em se entregar. Ok, sem reverb nenhum. Vamos ver agora então uma nova opção de reverb. Primeiramente eu vou selecionar toda a voz, toda a área que eu quero que receba esse reverb, esse echo de estúdio. Vou em effects, depois delay o effects e agora eu vou utilizar a opção quick verb. E um que eu achei muito interessante é o outdoor venue. Outdoor venue. Acho que é assim que fala. Vou dar um preview e depois vou clicar em ok. Se você tiver gostado, você clica em ok. Se não, você, né? É. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Vou dar um ok. E agora eu vou ouvir tudo pra ver como é que ficou. Vou apertar espaço aqui no teclado. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo o meu calor e nem penso em se entregar. Perceba que esse reverb, esse echo, ele fica mais natural, né? Não fica aquela coisa mais jogada no espaço. Ele é mais natural. Eu gostei muito dessa opção, né? Que é o outdoor venue. Vamos agora desfazer. Vou vir aqui na tecla de desfazer. E vamos agora utilizar outro reverb que eu também encontrei que eu achei super interessante. Então, repetindo os passos. Effects, delay effects. Vou vir aqui agora... Opa, não, não é esse não. É effects, delay effects. Vou vir em reverb, ok? Aqui eu encontrei um que eu gostei bastante. Que é o tight and close. Ele deixa a voz assim mais natural. Com pouco efeito. Vamos ver. Viu? A voz tá com reverb, só que tá tão suave que a gente nem percebe. E eu acho até mesmo que esse efeito aqui de reverb é melhor pra quem geralmente faz rap. Porque no rap você não vê as vozes com muito eco de estúdio, né? Muito reverb. Elas são mais limpas assim, né? Parece mais naturais. Então, por isso, eu acho que talvez seria até pra quem gosta de rap, fica bem interessante. Ok? É... Vamos ir para outro... Que é o que eu costumo utilizar, só que eu encontrei uma forma de mudá-lo. Na verdade, tava na minha frente, eu nunca percebi. É... Deixa eu voltar aqui nos passos, né? Vou em effects, delay effects, estude reverb. E aqui tem a opção do vocal reverb, médium. Esse é o que eu sempre uso. Sempre, sempre, sempre. Só que eu percebi que às vezes eu ficava com a voz meio longe, né? Meio jogada no espaço. Então, eu comecei a mexer aqui nesses botões aqui, ó. Né? Mexer nesses quadradinhos aqui pra ver como é que ficava a voz. E eu percebi que tirando essa opção aqui, que é o decay, decay, não sei, decay, a voz ficava menos jogada no espaço e mais natural. Vamos ouvir agora, sem eu mexer nada, tá? Com esse número aqui, 3.500. Olha como é que fica no preview. Ouvir uma canção. Bem jogada no espaço. É melhor do que chorar. Receba o meu calor. Esse efeito que eu costumava utilizar. Agora, eu aprendi é o seguinte. Eu vou tirando um pouco de decay, ou decay, não sei. Assim, vou tirando. Colocando mais ou menos em 2.826. Olha, perceba quando a voz vai chegando, vai vindo mais pra próximo e aquele efeito bem jogado ao longe vai desaparecendo. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Receba o meu calor e nem pensa em se entregar. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Receba o meu calor e nem pensa em se entregar. E é essa aí, gente. Então, esses foram os dois reverbs que eu encontrei atualmente, que eu gostei bastante e que deixaram a minha voz mais natural e menos jogada no espaço, ok? Eu vou acostumar agora, quero usar sempre ele. Já estou usando, na verdade, né? Faz um tempinho. E essa é a minha dica pra vocês aí. Se vocês querem colocar um reverb na voz, mas não querem que fique tudo muito carregado, muito jogado no espaço, ok? Um beijão. Até o próximo vídeo. A gente se vê, se inscreva no canal e tchau, eu fui. Tchau, eu fui.